A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se é de longe esta saudade que me faz andar tão bem Se é de longe esta saudade que me faz andar tão bem Meu amor tudo é verdade quando há vida nos pés Trago os meus lábios guardados de chamarem o teu nome Trago os meus lábios guardados de chamarem o teu nome Chamo-te em todos os famos, meu amor, o tempo é nome Chamo-te em todos os famos, meu amor, o tempo é nome A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL